Estamos em Praia Grande, região metropolitana da Baixada Santista. Aqui, um craque que hoje está na Champions tem a sua raiz. Tenho certeza que vocês estão achando que a gente vai falar do Neymar, né? Não. Hoje, a história do Juninho. Boa tarde. Boa tarde. A gente está procurando a casa do Juninho? Juninho. É o Neymar? O Neymar? É a primeira casa lá no final. Rua B, Jardim Glória. Será que... Oi. Aqui era a casa do Neymar? Positivo. Para a gente, ele é o Neymar, mas para vocês, quais desde pequenininhos? Juninho. Sempre foi o Juninho? Sempre foi o Juninho. Chegou aqui para os 9, para os 10, 10 anos. Ficou aqui até os 11, 12 anos. Jogava lá no Tumiaru, aí veio para cá. O Betinho, o Betinho trouxe ele. Aí eu vi o treino. Aí eu falei, pô, esse menino não pode ficar aí embaixo, não. Sobe ele. E desde pequeno foi assim. Aquilo que ele faz no campo, ele fazia aqui na quadra, brincando. Teve um brilho, né? Uma coisa diferenciada no futsal aqui da região. E aí o Zito, que comandava o departamento, falou, olha, presidente, nós precisamos criar uma categoria que o Santos não tem. E aí ele me convidava para assistir os jogos e ali comecei a ver, mesmo um destaque. Criamos a categoria para o Neymar. A relação que ele tinha com a bola era de encantar. Por exemplo, a gente está dando um treino, parou a água, né? Vamos lá beber água. Ele vinha fazendo embaixadinha com a bola. Está todo mundo parado assim, escutando a minha informação. Ele vinha com a bola, te dava uma caneta. Ô, Rojuninho, dá para parar? Você quer ter raiz melhor que o cara ter uma raiz no Santos, que nem eu falei disso aqui? Esse time aqui, que está atrás de você, encantou o mundo. E o Neymar tem essa raiz. Você pode ter a raiz, a mesma raiz de um Pelé, de um Coutinho, de um Mengal, de um Dorval, de um Pepe. Assim, ele usava a P, mas acho que ficava um pouquinho mais larga. E ele uma vez reclamou, pô, os caras estão me puxando, assim. Eu falei, tenta uma menor, pô. Peguei a Pepe, colocou, ficou boa. Ele falou, pô, essa ficou boa, vou usar só Pepe. Eu falei, tá bom. Ele não dava para ninguém aquela camisa, não servia. Em 2010, no segundo semestre, era Neymar. E o Neymar, ele pediu para Neymar Júnior. Eu lembro que fizemos uma Sul-Americana contra o Havaí, até a camisa veio o Neymar. Pô, ele ficou bravo pra caramba lá. Ele falou, pô, saladinha, tá errado, pô. É Neymar Júnior, assim. E já sai daqui para a Europa como Neymar Júnior. Como Neymar Júnior. O nosso lembra é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, não pressão, vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Ó, moleque. O nosso lembra é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia.